Oi pessoal, tudo bem? Meus queridos e minhas queridas, meus amores e minhas amoras, eu quero mostrar pra vocês hoje a minha Nutribullet. Quem viu o meu vídeo na Calls tentando comprar sabe, né gente, que eu queria muito, muito, muito comprar essa Nutribullet porque eu acho que vai ser muito mais prática, muito mais prática do que o liquidificador pra fazer uma coisa de manhã, um suco verde, uma vitamina, né, vai ser bem mais rápido. E eu vou abrir e mostrar pra vocês, estou feliz, linda, né? Vamos abrir, vamos lá, mas eu quero também mandar um beijo, um beijão, um beijinho grande pra Érica, a menina da Cuscuizeira, ela sabe quem é, e também pra Patrícia de Suzano, super beijo, amigas, vamos lá. Tem o que aqui? Tem uns papeiros, coloquei algumas informações. Então, acho melhor virar desse lado. Tá agarrado, gente. Olha, tá agarrado mesmo. Melhor colocar assim. O que é que tem aqui? O que é isso? Olha, gente, vem com receitas. Isso mesmo. Manual, assim, um livrinho de receitas. Maravilha. Ai, que linda e que gigante. Gente, a bicha é grande. Uau! Olha. Olha o tamanho do copo. Gente, eu não achava que era isso tudo. Nossa. Olha. Aqui é a tampa. Nossa. Ah, entendi. Ué, será que... Ah, será que é uma tampa pra... É uma tampa que serve nos dois. Isso mesmo, olha. É uma tampa. Será que é a mesma? Não, não é. Por quê? Pera lá. Pera lá. Vamos descobrir, gente. É uma tampa que serve nos dois copos. Ó, tá. Ah, maravilha. E esse? Como vai? Assim. Vamos. Eita, que agora não consigo colocar o negócio de volta. Ó. Servidos? Ok. Pesada e linda. Ah, tá aqui o outro. Uai. Gente. Olha como é linda. Gente, mas é linda. Uau, o treco é chique. Olha. Olha que o treco é chique. Tá, pera lá. Isso aqui estava aqui, não era? Era lá. Era lá. Uai. Não. Ah, tá. Pra dentro aqui, gente. Ó. Calma lá. Su. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Pera aí. Hum. Ah. Tá vendo, gente? Ela vem com uns... 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 Ah, não sei lá como é que chama isso. Uns negocinhos aqui. Que eu acho que tem que encaixar aqui. Nós vamos descobrir já já. Porque eu vou testar essa bicha. Vou testar já já. Mas... Pera lá que nós vamos testar. E eu quero mandar mais beijos. Gente, hoje teve um monte de pedido de beijo aqui. Que eu fiz um monte de amizade hoje. Então, eu tenho que mandar beijo pra esse povo. Porque senão, não sei o que vai acontecer. Beijo pra Simone Orte. Não sei falar seu sobrenome, amiga. Mas, olha. Beijo. Beijo, Alejandro. Minas Gerais. Beijo. Eu não falei que ia mandar seu beijo? Viu? Olha que lindeza. Aí, de manhã, a gente tá lá na correria. Você levanta. Tem aquele monte de coisa pra fazer. Eu tenho três crianças. Que é uma correria de manhã. Eu boto minhas coisinhas aqui pra bater. Boto aqui, ó. E já posso até sair tomando. Só troco aqui. Pego essa tampa aqui. E já sai tomando. Nossa, vai ser muito prático, gente. Vai ser muito prático. Sem contar que a bicha é linda, viu? Muito linda. Gostei demais. Tem... Oxi. Isso aqui é um cupom, hein? Ah, tá. Deixa eu ver. Tem que desdobrar, gente. Porque tá bem... Olha, tá amassado. Não consigo passar a página. É só... Tá? É receitas também. Receitas também, olha. Receita do suco verde. Hum... Muito bom. E tem um cupomzinho de desconto, olha. Gente, esse povo ama desconto. Eles mandam desconto em tudo. E quanto é coisa. Ó, tem um cupomzinho aqui. E lá dentro tem receitas. Ah, mas eu não vou falar sobre isso manual, não. Gente, eu quero mostrar pra vocês ver como essa bicha funciona. Aqui tem... Nossa, mas ela é linda demais, não é? Amei, gente. Amei a cor. É assim, é um... É um dourado, assim, meio cobre, assim. Não sei se dá pra ver ali na câmera aí, gente. Se isso aqui é receita, eu tenho que dar uma olhada pra eu poder fazer umas coisas gostosas aí pra mim beber. Que se fica ruim, a gente não bebe, né? A gente não toma. Olha, ó. Até agora eu não vi receita nenhuma. Até agora só tá no blá, blá, blá aqui. Muito blá, blá, blá. E nada de receita aqui que eu achei que tinha aqui nesse livro. Dessa grossura. Pra não ter... Ah, achei. Achei. Bem no final, eles botam as receitinhas. Bota o livro dessa grossura, a gente pensa que é tudo receita e tem um tentinho assim, ó, só de receita. Mas tá bom, tá bom. Depois eu vou folhear com calma e vou olhar com calma. Bom, eu vou... Eu vou preparar alguma coisa aqui pra gente bater junto. E eu vou mandar mais beijos, porque o povo tá querendo beijos. Neide, Esther, Ana Paula, Portugal. Beijos. São tudo amizades que eu fiz hoje, gente. Um monte de gente. Sandra Santos Ceará. Beijo, amiga. Rita São José do Rio Preto. Mua. Talita Santana. Também beijo pra você. Beijo pra todos vocês, amigas. Beijo no coração. Então, vamos lá. Preparados? Eu vou falar pra vocês o que eu tenho aqui. É o que eu tinha, gente. É o que eu tinha ali que eu peguei, que eu vou fazer aqui o teste aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Isso vai ficar bom, o que vai dar pra beber, né? Vamos lá. Bom, gengibre, maçã, uma maçã pequena, não é muito grande não. Uma laranja, descasquei. Eu tirei aquele negócio branco de dentro, que é o que eles falam que é amarga, né? Fica ruim, eu tirei aquilo. E eu tenho também espinafre aqui do ladinho de cá. E do lado de cá, isso aqui, olha, é couve. Eu coloquei duas folhas de couve. Não muito grande também. E vamos misturar isso tudo aqui. Ai, não. Vamos misturar isso tudo aqui e vamos ver como é que vai ficar. Então, primeiro passo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar água e eu peguei também umas pedrinhas de gelo, porque esse suco quente, não sei se vai dar pra beber, não. Então, eu vou colocar aqui um pouco de água. É. Como eu vou colocar gelo, eu não vou colocar muita água, não. Não sei. Gente, eu não li o manual nem nada. Eu tô fazendo teste sem ler nada ali como funciona o negócio. Tudo na pressa pra... Será que tá bom? Ah, vou colocar mais um pouco. Tudo na pressa pra ver como que o negócio funciona. Tá. Maçã. Eu acho que agora eu vou colocar esse aqui. E eu acho que eu exagerei, viu? Na dose aqui do negócio. E eu acho que vai dar muita coisa nesse copo. Vixe Maria. Será que é muito? Olha. Ah, mas tem um gelo também ali, né? Atrapalhando. O gengibre, que eu gosto de muito. Isso aqui é laranja. Isso vai ficar... Vai ficar... Vai ficar bom demais. Maçã, laranja. Não tem como ficar ruim. Não vou colocar. É. Se eu apertar aqui, cabe. É, vamos lá. Eita, que não quer nem fechar. Sobrou aqui, porque eu não fiquei com medo de colocar tudo, gente. Vou colocar tudo não. Eu peguei aqui mais. Pronto. Pronto. Apertei bem apertadinho. Olha. Agora é a hora. Vamos ver como ela realmente funciona. Olha, apertei bem apertadinho. E eu vou ter que encaixar aqui. E... Opa. Não. Pera lá. Ó. Ah, tá, tá, tá. Pera aí, pera aí. Vamos de novo. Tem que apertar, pressionar aqui pra baixo, olha. E pode girar ela, que ela encaixa ali debaixo do negocinho ali. Ó. Pronto. Gente, que rapidez. Eu acho que já tá bom, né? Pronto. Olha. Vou bater mais um bocadinho. Pera aí. Prontíssimo. Vai dar pra cá. Agora é a hora de experimentar. Deixa eu arredar a tomada. Deixa eu limpar aqui. Pegar o copo. Não é lindo, gente? Adoro dourado. Olha, tem gotinha. Tem gotinhas douradas. Amo. Deixa eu abrir. Nossa. Tá parecendo uma vitamina. Olha, gente. Foco. Olha. Ixi, deu demais. Gente, lógico que se quiser beber aqui, bebe, né? Se eu for beber aqui, que eu gosto desse copo. Amo meu copinho. Olha, sobrou. Olha. Olha quanto. Quanto deu. Realmente eu exagerei. Peguei coisa demais. Vamos experimentar. Serviço. 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 Deu bigode? Muito bom, gente. Pode fazer minha receita. Pode fazer tranquilo. Muito bom. Tá muito, muito bom. Gostei. Gente, gostei demais dessa bicha, viu? Quer dizer, eu posso colocar minhas coisas aqui na noite anterior. No outro dia de manhã, eu pego tudo e bato rapidinho. Tá pronto. E posso sair bebendo aqui no copo aqui mesmo. Bota essa tampa aqui, olha. Quer essa tampa? Essa tampa maravilhosa. Deixa eu ver. Encaixa aí, minha filha. Olha aqui. Ó. Amei a minha bichinha. A minha Nutribullet. Tá? Muito linda. Vai ser muito útil. Vai me agilizar. De manhã, o meu suco verde que eu pretendo fazer. Porque eu estou de dieta. Tentando. E ficou muito boa minha receita. Pode fazer minha receita, gente. Ficou muito bom. Tá? Aprovado. Hum. Muito bom. Bom. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da minha receita. Né? Da minha Nutribullet. E se você gostou, não esqueça de dar um like, de compartilhar, de comentar, tá? Me deixa o seu... a sua opinião, tá bom? Avalie o vídeo, por favor. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.